Tá com medinho aí cara? Você tem medo de jogos? Fica assustado? Tem sobressalto? Tem alvo na mira e PÁ! Esse jogo aqui, Oxenfree, é um jogo de mistério e terror. A história dele é bem simples e eu não vou falar muito agora no começo pra poder você saber do que se trata. Tá explicando aí o moleque, falando que vão pra uma ilha onde era uma base militar e tal. Aí no começo vai dizer aí que tem um moleque que é amigo de uma menina, esse Ren aí, que é Reginaldi o nome dele. A personagem principal do jogo se chama Alex, que é o que você controla. E ela acabou de conhecer um meio-irmão, digamos assim, que é um tal de Jonas, que aparece aí. Na medida que os bonequinhos vão falando, vão aparecendo aqueles balõezinhos. E aí você tem que responder rápido, se não assome. Tá vendo? Aparecendo três opções de resposta pro negócio ali que o moleque falou, aí eu poderia responder. Aí dentre as opções de resposta, você tem uma resposta mais educadinha, mais gente boa, uma neutra e uma mais ignorante com ele. Então assim, voltando pro começo aqui pra não me perder muito. Esse jogo é um indie, mas esse é um indie indie mesmo. Eu já fiz outro review aqui do Unravel, se não me engano. E que eu falei que hoje em dia o pessoal tem uns jogos que eles chamam de semi-indie. Seria, por exemplo, o Unravel e o Ori. Aquele Ori and the Blind Forest. Porque são jogos com valor de produção bem melhor. Ao passo que tem uns indies, indies mesmo. Como esse aí. Esse realmente é um indie. Ele não tem aquele visual, que aliás eu acho um absurdo, né? Aquele visual bem tosco mesmo, de pixels. Parece Nintendinho 8-bits. Mas ele não é um jogo assim, ó, nossa que visual e tal. Ele é bonitinho, digamos assim. Os bonecos até, não achei que nisso aí o pessoal vacilou. Os bonecos são pequenos demais. Então quase você não vê detalhes nenhum. Tá, então é assim, é um jogo de mistério. Tá, vamos até dizer assim, de terror. Agora eu nunca chamo de terror porque, sinceramente, eu até andei lendo aí uns reviews por aí. E o povo dizendo que se assusta com o jogo de terror. Tem medo, tem sobressalto. Pelo amor de Deus, cara. Esses Resident Evil, esses negócios, os caras tem medo. Eu acho que eu sou muito macho. Ou não, né? Mas eu nunca tenho medo desses negócios. Eu acho ridículo. Mas enfim, né? Só acho bonitinho em seguindo a história, assim, de terror, entre aspas. Mas vamos lá, né? Então assim, a ideia do jogo é a seguinte. Esses moleques vão pra essa ilha aí, que era uma base militar. E vão se encontrar com outras duas amigas deles lá. Pra poder ficar na praia lá bebendo. Besteira de jovens, adolescentes e tal. E basicamente o jogo inteiro é filme interativo. Ou história interativa. Você tá vendo aí que os moleques tão conversando. Às vezes a bonequinha passa por alguma coisa. Aí tem uma bolinha que aparece um negócio pra você fazer. Na medida que eles vão conversando vão aparecendo os balõezinhos. Quando é pra você responder, aparecem as opções aí pra você responder. E isso aí, ó. Tá vendo? Pergunta o nome do moleque. Aí você pode responder uma coisa mais legal. Ou uma coisa mais ignorante. E isso aí no final tem relevância. Porque se você for muito ignorante com um determinado personagem. Não posso falar muita coisa não. Mas no final você vai ver que eles não ficam muito amigos seus não. Tá? Então, basicamente o jogo todo é isso. Você vai seguindo a história e respondendo de acordo com o seu interesse. Se você quiser ser ignorante com o personagem, você é. Se você quiser ser gente boa, você é também. Entendeu? Não tem pulo, corrida, nada desse tipo. Aliás, pra não dizer que tem pulo, tem. Porque às vezes tem um buraquinho, só você chegar na ponta e pular. Mas nada que assim, pula, cai no buraco e morre. Não tem esse tipo de coisa nesse jogo. Ele literalmente mesmo é um jogo linear de acompanhar a história. É um indie nessa pegada mesmo. Aí no caso a boneca tá mexendo com um radiozinho na tela. Você tem esse radiozinho aí. E esse radiozinho você usa no jogo pra poder acionar certas coisas. Também não vou falar o que acontece pra não estragar. Então assim, não tem muita coisa pra falar a respeito do jogo não. É um jogo que eu paguei acho que uns 15 conto. Uns 15 conto vale. Vale tranquilo o preço. Joguei no Xbox One. Uns 15 conto tá de boa. Agora pagar caro num jogo como esse não vale não. Esses jogos assim, eu acho que tem o seu momento. Você tá meio com preguiça e tal. Aí você joga um negocinho tranquilinho pra você só acompanhar a história e se estressar. Mas é claro né, porque pra esse tipo de coisa não adianta você pagar muito caro por ele. Então você tá vendo aí que por enquanto vai só armando o palco aí, contando a historinha. Falando aí que o pai de um conheceu a mãe da outra. E tal. Enquanto isso o barco vai chegando na ilha. Então agora vai chegando. Teve uma hora ali que eles tiraram uma selfiezinha. Aí vai mostrando essas selfieszinhas aí dos personagens. Chegar aí na ilha você vai ver melhor como é que funciona. Porque a ilha tem várias partes assim. Tipo telas. Vamos botar assim. Tem várias telas. Aí em cada tela acontece algumas coisas ou às vezes não acontece nada. Mas é só ir seguindo linearmente mesmo. Pra encurtar logo aqui o falatório. E aí eu deixo só um pedacinho de gameplay aí. Pontos positivos desse jogo. Os diálogos, a parte narrativa. Porque esse é o foco dele. Os diálogos são muito bons. Eu achei bem legais assim. É besterol adolescente. Mas é bacana. Nas descrições aparece que ele é uma espécie de... De tentativo de fazer um tributo aos filmes de terror adolescente dos anos 80. Eu sinceramente não vi muita coisa disso não. Pra falar a verdade. Teve gente que achou parecido com a história de Goonies. Eu achei que não tem nada a ver com Goonies. Nada, nada, nada. Mas independente disso. A narrativa e... E a atuação no falatório aí. O pessoal que fez a dublagem do jogo. Fez muito bem feito. Em inglês, né? Pelo menos. Fez muito bem feito. Os diálogos e a narrativa são muito bons. Outro ponto positivo dele, além disso. Você pode jogar ele de novo. Por causa das opções que você tem no diálogo. Por exemplo. Quando eu terminei o jogo. Eu terminei de boa lá com acho que... Três dos personagens. E uma me odiava. Então assim... Na próxima vez eu posso jogar de forma que ela... Não me odeie. E outros venham me odiar. Que aí vai mudando um pouquinho o andar da história. Mas nada demais. Mas pelo menos tem esse fator replay aí. E a música. Eu achei que a música é muito bem feitinha. Muito legal. Também. Agora tá vendo aí? Tem essa tela que começa aí. Essa parte inicial da cidade. Aí você vai andando por aí. Vai aparecendo as coisinhas. Você apertar o botão. E aciona eventozinhos. Agora os pontos negativos do jogo. Pouquíssima ação. Porque é um jogo de assistir. Então você faz muito pouco. Você vê muito e faz muito pouco. Mesmo quando você faz. É muito simples o que você faz. Não tem muita ação não. Pra um jogo que se diz de terror. Digamos assim. Ou de mistério ou de suspense. Eu achei que tem pouca tensão. Poucas coisas efetivamente assim. De terror mesmo. Que tu fica. Caraca velho. Que cena esquisita. Caraca que parada estranha. Eu acho que de terror mesmo. Eu devo ter contado umas 3 ou 4 coisas. No máximo que aconteceram. O resto é mais assim. Uma aventurazinha. Que tem a ver com coisas. De terror. Mas poderia ter tido mais. E por último. De ponto negativo. Eu acho que tem pouca coisa pra resolver. Tipo. Tinha muito mais potencial o jogo. Mas não botaram tanta coisa. Não tem. Poderam ter colocado mais quebra-cabeças. Umas coisinhas um pouco mais complicadinhas de resolver. Sabe. Porque ele é muito assistir. Então nessa onda de ser muito assistir. De ter pouca tensão. Pouca ação. Acaba inclusive que ele é um jogo curto. Eu até que não tenho muita coisa contra jogos curtinhos não. Como eu estou dizendo. Cada um tem seu momento. Agora. Tudo bem. Vai ser curto. Mas tem que encher aquele tempo com muita coisa legal. E muita variedade. Porque as vezes tem jogo longo. Que é longo. Só porque o boneco fica andando. 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 Sem fazer nada. Tá certo? Então assim. De 0 a 10. Por conta desses 3 pontos negativos aí. Eu daria uns 7. 7,5 pra ele. Vale a pena comprar. Se for por uns 15 reais. 20 no máximo. Agora mais do que isso. Não vale a pena não. Infelizmente. Não vale a pena não. Então é isso aí pessoal. Deixo vocês aí com alguns minutos a mais de jogo. Só pra você saber melhorzinho como é que é o esquema dele. Falou. Valeu. I never heard of this before. Kind of creepy in a way. Right? Yeah. I hate thinking about it. It reminds me of those scenes in movies where the sailors have to seal somebody up to drown or else the flooding will take the whole ship, you know? Yeah, no. I always thought submarine duty was like the worst possible war assignment. There's nowhere to go if something goes wrong. Clarkson Facilities Office. Friend's sister Allison used to work there. You'd like her. She's tall. Um, all right. Man, they close up early. I guess no point in staying open if nobody's here. Hello, kids. Look, the other guys and gals must be further up, so be quick now. Okay, speed read definition of Edwards Island. This is a tourist trap with shops and a beach. Nobody lives here except for some geriatric named Mrs. Adler. But, as God is my witness, we'll never mention her or any other old person's name again. We are here to drink and be stupid. A tradition apparently started by bored recruits in the 1950s who would sneak dates over from the coastal towns. They literally called it trawling. Uh... Wait, how'd they pull that? Isn't, like, security an important thing in military bases? Yes, but apparently the desire to have cheap sex with floozies will overcome all borders. It's the American way. So, to summarize, we are not allowed here after dark. The town is shut down, and we, the Kamina High Junior Class, have come to commit improper acts. And the other thing is the Weirdo Caves. Weirdo Caves? The whole reason Alex brought her radio is because when you go to the... It's like the front. The mouth. The mouth of this particular cave, you can sometimes pick up frequencies to stations that don't exist. You'll hear voices or just sa... Now, there must be some kind of logical explanation. Like, like the rocks are somehow able to conduct lower frequencies, or pick up broadcasts from further away, or something. Or, it's aliens. So, back up a second. Who's Mrs. Adler? Her family, I... 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 Obrigado.